Começando mais um Domingão com esse show de imagens daqueles que mudaram de vida com os prêmios especiais. E hoje, será que vai ser você? Começa a partir de agora, o Caju Cap ao vivo! Olá, olá, bom dia, muito bom dia! Mais um Caju Cap começando para alegrar o mês de junho com premiações incríveis! Bom dia, minha amiga Jaque! Bom dia para você de casa também! Pelas rádios, Xodó, Xingó, Eldorado, Rio FM, está aí nas redes sociais do Caju Cap, então seja bem-vindo! Hoje, você pode entrar para o nosso time de contemplados! Um ótimo dia a todos aqui no estúdio! Bom dia para a Ana Carolina de Jesus! Ela também para o Michel Andrade, auditores independentes! Bom dia para a equipe de TI, Elber e Fernando! Mandar já aquele bom dia para as nossas assistentes! Hoje, teremos o apoio da Rose Santilva e da Kátia Rezende! Daqui a pouquinho, estarão no comando do nosso Globo! Um ótimo dia também para quem já está na missão aí, nossa intérprete de Libras, minha querida Raquel Silveira! E ó, seguindo por aqui, sabemos que com o Caju Cap você concorre a prêmios incríveis, mas para que eles comecem a ser sorteados, nós precisamos pedir a autorização para a nossa auditora independente, a Ana Carolina de Jesus! Então vamos lá! Ana, a gente já pode começar? Bom dia, Jacque! Bom dia, Júnior! Bom dia a todos! Está autorizado sim, pode começar! Muito obrigada! Então, a partir dessa autorização, é que a gente já pode dar início à realização dos sonhos! Ou seja, dos sorteios do dia, não é, Júnior? Com certeza! E agora, então, que tal começar esse domingão já com 50 chances para dar aquela organizada na vida, hein? Eu sou do topo! Simbora! 50 prêmios de 500 reais chegando agora! Vinheta na tela! Ui, 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 minha gente! Vamos lá! 500 reais! Primeiro, já chegou e eu anunciei, é o 676681, tá? Edijan, morador de Neópolis, Ericel, foi onde ele comprou lá na Regional Neópolis! E por aqui, 002528, Manuel Messias, Banca do Bené, Benézinho Regional Socorro 1, parabéns pra você! 204376, da Maria América, moradora aqui de Aracaju, foi com a Alice, que ela adquiriu lá no G Barbosa, Francisco Porto, já que... Muito bem! Aqui, olha, 375078, Cristiano, de Aracaju, adquiriu com a Eliana Cíntia, da Santa Glade, aí... Regional Bugio, não, é só... Santa Glade, né? Eliana lá, da Santa Glade! A Eliana, da Santa Glade, já o costume da Regional Bugio, da Cíntia, mas a Eliana, que é da Santa Glade, verdade! Parabéns, viu? 200074, Isabela, aqui de Aracaju, adquiriu com a Fátima, Regional Centro, leva 500 reais! 044639, Carlos Henrique, a Laura foi pé quente, G Barbosa, Farolândia, parabéns pra você! Tem aqui o 866188, Sara, lá de Neópolis, mais uma lá do município de Neópolis, pelo aplicativo, parabéns! Quem vai levar agora? 086126, Pietro Levi, Márcio, que é o tio, foi quem colocou no nome do Pietro, que é menor, aí eu representando Márcio, Formiguinha Lucimar, Regional Bugio, tá demais, viu? 500 reais, parabéns! Pensei aqui o 678023, da Laísa, moradora de socorro, tá? Adquiriu com um docinho, uma gostosinha, lá da Regional Santos do Morro! Adoro! 102897, Anísia, olha só, é de Japaratuba, bacana, viu? Um beijo pra essa cidade querida aí, foi online, pelo aplicativo, 500 reais aí pra você, Anísia, parabéns! Vou anunciar o 220242, quem é? Ayla, Ayla Sofia Menor, será representada, adquiriu Banca do Bené, Benézinho, Regional Socorro! Sabe quem tá levando aqui, olha, 538872, Maria, a Maria Valde... Valdeci, né? Valdeci, perfeito! De Aracaju, Joyce Cailani, aí do Shopping Jardim, isso tá quente, viu? 500 reais, parabéns! 830729, os pequenos estão com tudo hoje, ó, mais um que será representado, o pai ali, que colocou o nome do filhão, Gabriel Lima, Gabriel mora em Boquim, adquiriu com o Luiz da Pista, lá na Regional Itaporanga! Quem será que vai levar aqui, 217216, Juscelma, olha, Nossa Senhora das Dores, interior do estado tá demais aqui, bar do Chapolin, gostei do nome do bar, Chapolin, Regional Santos Dumont aí, Regional Cidade Nova! 0170, Carlito, morador de Lagarto, foi lá na loja Encanto da Moda, com a Nena e Silvânia, que adquiriu, tá levando 500 reais, Regional Lagarto! Muito bem, minha gente, por aqui, olha só, 674434, o Moisés, Moisés Braz, aí, de salgado, na tenda do mercado galego, Caju Cap, e foi pé quente! Vamos lá pra mais um prêmio de 500 reais, serão 50 hoje, 031786, Juscelma, lá em Brejo Grande, Regional Neópolis, a Neópolis tá... Mas, viu, e aqui tem o Antônio, Antônio Camilo, aí, de Lagarto, loja Encanto da Moda, mais um, Nena e Silvânia, pé quente aí, Regional Lagarto, tá bom demais, parabéns! 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 Anunciando agora o 526539, é o Manuel de Neópolis, olha aí, Neópolis, de novo! Ideliane, Ideliane Lanchonete, tem um nome ali, não deu pra entender, mas tá aí, Neópolis levando mais um prêmio... Que delícia, agora sim, com a ajuda aqui dos universitários, que delícia, Lanchonete, 500 reais! Muito bem, minha gente, 735089, pelo aplicativo, sim, Tatiana! Online, viu, é de Aracaju, e Aracaju deu aí a felicidade dos 500 reais pra Tati! 225998, Carlos Moro, lá em Dores, foi com a Rosa, pé quente aí, da Regional Capela! Vamos que vamos, aqui ó, 781487, Fabrício, você que é daqui de Aracaju, adquire no G Barbosa Augusto Franco, 500 reais pra você, gente, às vezes eu vou lá fazer compras, e agora adquiri lá, viu? 184561 é o Messias, lá de Poço Verde, que adquiriu com o Sansan, lá na Regional Tobias Barreto, tá levando 500 reais! Ih, meu amigo, tá bom o negócio, viu? Presta atenção, 551014 é da Pâmela, e a Pâmela é de Aracaju, foi online, adquiriu pelo aplicativo Pé Quente, 500 reais pra você, Pâmela! Tem novidades hoje sobre o aplicativo, a gente fala já já sobre isso, tá? Pois é, menino! 006501, Maria José de Gararu, com a Mônica lá em Glória, adquiriu o Regional Glória, né? Maria José em Gararu, leva 500 reais! Ih, gente, 500 reais agora, será que é pra quem? 224061, Edésio, é você, viu? De... Glória! Glória, alô Glória, Rodrigiane, casal Pé Quente, gosto, viu? Casal Pé Quente! Eleição mesmo! Regional Glória, 500 reais aí, Edésio! 818002, WM apenas, as iniciais, tá? Com a estouradinha do Bairro América, adquiriu 500 reais, Regional Siqueira Campos! Girando por aqui, girando, girando, 058876, Luiz Alberto de Aracaju, a Priscila, Pé Quente, Regional Orlando Dantas! 500 reais que chegam para 216275, Pedro Henrique, Malhador é o município, Amadeus Mix, Sorveteria, abraço Amadeus, Regional Laranjeiras! Não, me deu vontade de um sorvetinho, amigo! Lá é top, hein? Vai lá, vai lá em Malhador! Ai, bom, 60, Fagner, de Nossa Senhora do Socorro, Regional Socorro 1, Pé Quente, 500 reais! Tenho aqui o 630624, do Fabrício, aqui morador de Aracaju, do Jabotiana, tá? Mercantil, lá no supermercado Mercantil, ali nas imediações, ele foi lá fazer comprinhas, adquiriu, levou 500 reais! É o que eu falo, vou fazer compra agora, vou começar a adquirir também, 828788, Gisélio de Aracaju, a Mascarada! Pé Quente! Santo bom, menino, vou te falar, nossos pés quentes são demais! Tenho aqui o 053261, cabeça aqui de Aracaju, tá? Ellen foi a promotora no G Barbosa Bugiu, 500 reais confirmados, parabéns! Será que agora, será que é a Marley que vai levar a Flavine? Marley, não é você não, viu? 535300, é a Maria, uma Maria, comemora, Aracaju, promotora Milena, G Barbosa, Orlando, não tô falando pra você que vai fazer as compras? Na próxima vez vai fazer as compras, não deixa de adquirir, viu? 343641, Márcia, Valeira Nova, o Vado, Pé Quente, Regional Glória! Olha aí, gente, falando, 06585, Everton, de São Cristóvão, ponto da BR, Regional São Cristóvão, aí, 500 reais, parabéns! Chegamos ao 37º prêmio de 500 reais, serão 50 hoje, tá? 824461, Edson, ele mora em Boquim, foi com o galego, o Juanson, lá na tenda no mercado, em Lagarto, que ele adquiriu! E agora, 610503, ô Gilson Cruz, ó, será que é parente, gente? É de Aracaju, Gil do Pão Mineiro, um pãozinho quente agora, mineirinho, hein? Bom, hein? Itaporanga, é aí a Regional Pé Quente! Tem aqui o número é 087522, Paulo, Paulo adquiriu com a Gicélia, tá? É moradora aí, não deu pra identificar o município, mas a Regional é Neópolis! Muito bem, 750138, Letícia! A Letícia foi na Ação Noturna, olha aí, parabéns pra essa equipe da Ação Noturna, 500 reais, viu? Vocês estão vendo aí as meninas, a noite, né? Adquiram! Tem aqui o 050495, Patrícia de Aracaju, com a Cristiane Houston, Regional Centro! Muito bem, menino, tá vendo? Houston, chique, né? 458573, a Tamires, ela, a do Diego Torres, olha aí, Regional Orlando Dantas, parabéns, Tamires! Parabéns, mais um prêmio de 500 reais, que chega 85900, Driele de Japoatã, pelo aplicativo Jaquim! E agora, quem será, quem será, quem será? 156540, Kaique, de Gararu, Alô Gararu, Mônica, Pé Quente, Regional Glória! Vamos lá, mais um prêmio, chega no 500 reais, 880104, é o Carlos Alberto, e muita bonita, pelo aplicativo! Sabe quem tá levando agora, meu amigo, 038402, presta atenção aí, é o Socorro, Regional Socorro 2, parabéns! Tamo, tamo já na reta final aqui, prêmios de 500 reais, até 50 contemplados, 25414, pelo aplicativo Tereza Cristina de Aracaju! 038402, é você, é você, é você, é você, é você, 1389, Hugo de Aracaju, foi pelo aplicativo 5... Penúltiminho aqui, ó, 0995, também pelo app Maria Auxiliadora, aqui na capital, leva 500 reais, já que fecha tudo agora! Fechando esse time de 50 contemplados, gente, começamos bem demais, 85035, é de Carla Batista, é você, maravilhosa, de Nossa Senhora do Socorro, 500 reais pelo aplicativo, faz a festa aí que você fechou esse time, 50 contemplados, já começamos assim, ó, absolutamente felizes, junto com essa turma, não é? Muita gente contemplada, mas agora seguimos, né, agora tem aquela premiação queridinha por todo mundo! Ai, amo! Se embora, sabe por quê? Tem mais grana extra, gente, Ana, então vamos ao nosso Primeiro Prêmio Especial! No Primeiro Prêmio Especial tem 5 mil reais! 5 mil reais agora, no Primeiro Prêmio Especial! Ai, 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 minha gente! 5 mil reais hoje, com as nossas lindas assistentes, Rose Santiva e Kátia Rezende, tá demais, hein, minha gente? São 5 mil reais, 5 mil reais, minha gente! Esse din-din-din cai bem na hora do São João chegando aí, você que quer farrear, quer festejar, mas tá partando dinheiro, né, partando aquele dinheirinho no bolso, então, ó, chega em boa hora! 5 mil reais, Primeiro Prêmio Especial, você que tá aí na expectativa, estamos juntos, torcendo por você! Mandar um abraço pra Jô, lá da Lilica Presentes, né, a Jô que é fã do Caju Cap desde que a gente começou e tá sempre nos acompanhando! Obrigado, Jô, pela companhia, ela que mandou o recado aí pela Raquel, beijão! Olha aí, beijão pra vocês que são fãs, né, da gente aqui, muito bem! Todos que nos acompanham também, obrigada pelo carinho, pela audiência, né, durante toda semana, onde a gente passa, a gente acaba recebendo esse carinho, essa audiência, 50 é a última bolinha que vai pra sorteadora, a Kátia Rezende vai colocar lá na sorteadora, eu vi a Rose falando ali sobre o painel, né, Rose? Antes de ligar, por favor, Kátia, pode puxar um pouquinho, vamos, já que a gente tá aqui ao vivo, né, pronto, pra poder facilitar, perfeito, tá bom? Agora, Rose, tudo pronto, a gente tá aqui agora, vamos que vamos ligando aí a sorteadora, Agora, ó, volta aí, porque a sorteadora também tá meio preguiçosa hoje, vamos voltar, dar uma mexidinha nela, aquele saculejo bom, né, porque tá cedo, acorda, agora sim, pronto, vai lá, tá vendo, menino? Só precisava disso, agora sim, simbora, valendo 5 mil reais, por favor, chama a primeira bolinha aí, vamos lá, valendo! 5 mil reais, começa muito bem com 11, bolinha de número 11, número 11, começa bem com número 11, 43, 43, 43, número 5, número 5, bolinha de número 5, número 13, vamos lá, número 13, agora a gente vai lá com 22, 22, 22, quem quer o 18, 18, 18, 18, 19 agora, 19, 35, 35, 35, segue com 50, 50, valendo 5 mil reais, 5 mil reais, Olha aí o 16, olha aí o 16, minha gente, 16, bola de número 1, número 1, bola de número 1, 25, 25, 25, já foi 44 agora, 44, 44 e 23, 23, 23, 23, Marque aí, 29, marque aí, 29, marque também, 38, 38, 38, 28, 27, quem quer o 27? Vamos lá, 27, número 9, número 9, bola de número 9, quem quer o 48? 48, 48, pode comemorar com 48, porque saiu, saiu também 14, Rose, 14, olha aí, 14, Rose, 41, 41, você quer o 41? Olha o 15, minha gente, 15, 15, 15, bola de número 24, 24, vamos lá, que o 24 já saiu, Saiu e o 33 também, 33, alô, alô, já que 33, essa última bolinha chamada por você, colocou já um trio na disputa, Temos três candidatos ao nosso primeiro prêmio especial de 5 mil reais, e até aqui, 24 bolinhas sorteadas. Ai, minha gente, será que é agora com 42, que decide? 42, decide, meu amigo? Não decidiu, mas teve alguém aí, que entrou na disputa, 4, à espera da bolinha decisiva. Será que é agora com 34? 34, decide! Dobrou a fila, tá? Agora já são 8, querendo essa bolinha decisiva, que ainda não saiu. Pode ser agora com 45, 45, será? Nossa, abriu a porteira, 24 candidatos ao nosso primeiro prêmio especial, já que... Ai, menino, e o 39? 39, decide o 39! Mas, gente, quase que dobro já, 46 já, esperando a bolinha decisiva, que ainda não saiu. Mas, vale a pena esperar, são 5 mil reais já aqui. Claro, 5 mil reais, minha gente, é uma boa grana. 31 agora, marque 31. Decidido! Opa, opa! E foi partura, hein? Que isso! Quatro contemplados vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Oh, coisa boa, minha gente! Bora comemorar com essa turma! O primeiro título é o 01180, tá? A Rita, aqui de Aracaju, adquiriu com a Graciela e no G Barbosa, atacado o centro. Parabéns, Rita! Dividindo com a turma aí que a gente segue anunciando. O título é 187246. Maria Valdeci, de lagarto, foi com o José... Cebolinha, né? Não é isso? Chapolinha. Chapolinha. José Chapolinha, pé quente regional, ponto novo. Parabéns, Maria! E quem mais? Quem mais? Título 30073, Grace. Que tava passando, adquiriu. O Flávio Cláudio vai dividir aí, fechando o quarteto. Temos o título 827654, da Simone, de Aracaju. Adquiriu na regional... Com o Axel Roses! Parabéns a todos! Axel Roses é demais! Olha aí, minha gente! Só sucesso por aqui! Só superstars! Gente, gente, gente! Junho segue acelerando e ó, a premiação que vem por aí também é pra acelerar mesmo, hein? É demais! Se prepara pra torcer, pra acreditar e pra marcar o seu título, porque vem aí o nosso... Segundo... Prêmio... Especial! É isso! Às vezes o coral não funciona! Deixa eles! Deixa eles! No segundo prêmio especial tem uma Honda Pop! Uma Honda Pop! Agora, no segundo prêmio especial! Segundo prêmio é pra acelerar a moto Honda Pop! É o nosso segundo prêmio especial na torcida já por você aí de casa! Vamos juntos! Acredita! Olha, menino, uma moto Honda Pop como essa lá na garagem ficava linda! Que isso! Menino, vou te contar, bom demais! Aí o outro dia saiu o prêmio e ele já tava fazendo os cálculos. Deixa eu dividir aqui que você não é boa de matemática, o tal do Beca! Eu tentei, eu nem tentei! O Beca, menino, ele falou, já sei, dá mil duzentos... Cinco mil dividido por quatro vai dar uma dízima aí, aí eu já vou reprovar em matemática e pronto. E cinquenta, ele fez mil duzentos e cinquenta pra cada um. Pronto, então tá resolvido. Pronto, Beca! Pronto, já vai pra lá! Eu não faço essas contas não! Aí é o Beca, ó, tá vendo? Minha caderneta do colégio na infância tinha uma coluna vermelha, assim, matemática, era tudo vermelho. A minha não era boa também não, amiga. Seguindo, então, o segundo prêmio aí, uma moto, Ronda Pop Zero, primeira bolinha saindo do Globo A, agora chama que ela vem, Katia Rezende. Quarenta e sete, marque aí, quarenta e sete subiu, quarenta e sete já valendo, quarenta e oito na sequência, quarenta e oito, quatro sete, quatro oito, marque. Trinta e sete agora, trinta e sete, simbora, simbora, trinta e sete, vinte e oito, vinte e oito, vamos lá, acredita que eu tô torcendo contigo. Número vinte e sete, vinte e sete, quarenta e sete, quarenta e oito, trinta e sete, vinte e oito, vinte e sete, agora a primeira, número um, número um, número um, marque também, quatorze, quatorze, saiu agora o quatorze. Vem bolinha, vem bolinha, número trinta e oito, trinta e oito, tá valendo, trinta e oito. E o quarenta e quatro, marca, quarenta e quatro, saiu agora, outra aí com dígitos iguais, trinta e três, trinta e três, quatro, quatro, trinta e três. E agora o doze, doze Rose, guarda lá no painel Rose, número doze, doze subiu, sobe número oito, 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 marque oito, marque oito, e marque também a anterior, número sete. Sete, sete, sete subiu, sobe também, trinta e dois, trinta e dois, temos agora o vinte e um sorteado, vinte e um, vinte e um, marque vinte e um. Vem bolinha, número trinta e nove, trinta e nove, eu chame você, marca a bolinha de número vinte, vinte, tem aí o vinte, ótimo, segue marcando também quarenta e dois, quarenta e dois. Quatro, dois subiu, sobe também, número dez, número dez, número dez. Vem que vem com a bolinha de número cinquenta, 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 eu chame o vinte e cinco, a metade, marcou cinquenta, marca a metade, vinte e cinco. Quarenta e um, quarenta e um, quarenta e um, tem aí o quarenta e um, pode marcar quarenta e um. Atenção, atenção, que quarenta e um foi a última bola, chame no total de vinte e duas bolas que já foram sorteadas, e já tem aí um título na expectativa, meu amigo Verciane. Que rufem os tambores, tá pertinho, já que é essa, quarenta e três, decide quarenta e três. Meu amigo, não, dois, dois títulos agora estão na expectativa. Seguimos, seguimos, número trinta e cinco, decide já que trinta e cinco. Sabe que não, né? Dois títulos entraram agora em cena, quatro títulos estão na expectativa, e assim, não, 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 ainda não. Então, vambora, mais uma bolinha, será que é essa? Meia dúzia, número seis, seis, decide. Também não, chegou mais alguém e fez, ó, deixa eu entrar e tal, e tal, e tal, e não. Vambora, então, até saiu contemplado ou contemplada, mais uma bolinha na mão da Kátia, número trinta e um, decide trinta e um. Saiu! Decidido! Decidido! Saíram os contemplados no plural. Conta pra gente, por favor. Você viu, Rebeca, na matemática até que a gata não se dá muito bem, mas no português vamos no plural, porque foram dois títulos contemplados, e o primeiro é o 005282. A Ana Cristina, alô, Arauá, tem festa na cidade. A Jacira de Arauá foi a pé quente, a regional é a instância, e o título que vai dividir é o 674267, gostei, 674267. Antônio Wagner de Lagarto, tenda do mercado, venda pelo Zap, regional Lagarto, gostei, pelo Zap, rápido, não é o Zap, é pelo Zap. E olha só, o Arauá Caju Cap chegou, mas chegou assim com tudo, viu? É, Jim, pra todo lado, e quer saber mais? Dá uma olhada nesse recado da dupla. Eita, que eu esperei o outro tempo, chegou São João, cadê meu dinheiro? Oxe, tu parece que não sabe, dinheiro do bom é nos prêmios Caju Cap. Olha, vários prêmios de 500, só que vão logo 50. Mas esse é só o estudo, tem de 10, tem de 15 mil. E esse, que meu bolso nunca viu, vixe, eu quero demais, são 120 mil reais. Pois então se aveste logo, vá comprar o seu, menino, quem sabe, não é o destino. Eu vou ficar feliz demais, pense, 120 mil reais. No Caju Cap, São João, é muita premiação. É isso, e tem novidade por aqui. Super comprador Caju Cap, essa é a novidade, olha só, não é sorteio, tá? Quanto mais você comprar pelo aplicativo, mais chances você tem de ganhar. Em caso de empate, se houver aí dois aí que compraram os mesmos números de títulos Caju Cap, vai ser dividido o prêmio. E que prêmio, Jaque? Primeiro lugar, dois mil reais. Você comprou muito, aí você, primeiro lugar, dois mil reais. Segundo lugar, mil reais. E terceiro lugar, quinhentos reais. Muito bacana, né não? Você entendeu, meu amigo? Vai ser o super comprador Caju Cap da semana. E vai ser recompensado por isso, tá bom? É mais uma nova de Caju Cap, você não pode deixar de participar. Você que já compra pelo aplicativo, então será agora recompensado pela frequência. Quanto mais você comprar naquela semana, no domingo a gente anuncia quem foi o vencedor. É novidade, é Caju Cap, minha gente. Mas, ó, agora vamos ter um dinheiro bom, carro bom e ter uma moto zero quilômetro na garagem. Também é bom? Bom demais. Então, ó, vai marcando aí bolinha por bolinha, pois tem, ó, acelerando aí. Esse super prêmio tá chegando agora no nosso terceiro prêmio especial. No terceiro prêmio especial tem uma Honda Start. Uma Honda Start agora no terceiro prêmio especial. Olha aí, olha aí. Vamos lá, valendo uma moto Honda CG 160 Start, minha gente. Que que é isso? Muito bom. É pra você acelerar, mas com responsabilidade? Porque aqui a gente pensa em tudo, né? A gente pensa, inclusive, na sua segurança. A gente dá todas as dicas pra você, mas, ó, 13 anos de Caju Cap, 13 anos de belíssimas histórias que a gente acompanha e a gente fica feliz com você, não é? Muito bem. Agora tá tudo pronto por aqui. Vamos lá, vamos lá. Gente linda. Vamos que tá valendo a moto Honda CG. Valendo pra você. Pipocou, pipocou. Chamou Rose Santilva. 9, número 9, bolinha de número 9, número 9, número 45, 45, foi o 9, foi o 45, bolinha de número 1. Bolinha de número 1, bolinha de número 13, Rose, 13. Kátia Rezende, número 20, saiu, número 20, a nossa doutora, 34, 34, 34, e 23, 23, 23, bola de número 40, 40, 40, já foi, 44, agora 44, 44, 44, número 35, 35, vai com 17, 17, 29, 29, 43, 43, 43, 43, e número 12. Número 12, Rose, número 12, quem que é o número 2? Número 2, foi o número 2, número 2, pra você que é aqui da capital, pra você que é do interior, 42, 42. Vamos lá, aqui o número 6, meia dúzia, saiu agora, meia dúzia. Número 41, 41, Carol Ettinger, sua maravilhosa, aquele abraço, número 15, número 15, mandar um beijão pra minha mãe que faz aniversário, e o meu tio Ailton, beijo, amo vocês, 21, 21, segunda e terça, dia de festa lá em casa. 37, 37. Alô, alô, Jaque, 37, última bola chamada por vocês, estamos no terceiro prêmio, vale uma moto Honda CG Start, e já tem um candidato a ela, tá? 21 bolinhas sorteadas até aqui, já tem alguém esperando a decisiva. Ai, menino, será que o número 30, o número 30, decide? Nada mudou, continua esperando a decisiva, e ninguém encostou, tá? Tá sozinho ainda. Pode ser agora, será que agora com o 18, 18? Chegou a companhia que ele não queria, temos três candidatos agora no terceiro prêmio, Jaque. Bem, número 8, pode decidir, número 8, decide. Cinco candidatos na espera, 24 bolas sorteadas, chama mais uma. Ih, será que é agora? Será que é você? 19, 19. Oito candidatos à nossa moto Honda Start, 25 bolinhas sorteadas. Bem, tem o 31, né? Pode ser. Será que é o 31 que saiu? 31, decide. Nada, nada, nada. O que é isso, 31? 11 candidatos à nossa moto, ainda não saiu a decisiva, hein? Ih, pode ser você. Será que é você, 16? E aí, é o 16 ou não é o 16? Decidido! É você, 16? Decidido! Sozinha, sozinha, vamos saber? Simbora, minha gente! Na tela a gente confere, ó, o título é o 824508, tá? 824508, Joana. Joana adquiriu com a pé quente e lurdinha, estouradinha do Baixo São Francisco, moradora de Propriar, Regional Propriar. Joana leva sozinha, tava disputado ali, e a Joana chegou por fora ali, levou, arrebatou o terceiro prêmio. É isso, é isso mesmo, viu? Parabéns pra você, Joana. Um beijo no coração, aproveita esse prêmio, porque, ó, valeu a pena, né? Tá vendo o investimento? Só aqui no Cacho Cap a gente realiza sonhos dessa forma, tá? E, ó, já está acompanhando a gente nas redes sociais, se você não está, pega aí o celular, meu amor, aproveita agora mesmo, é o Cacho Cap oficial no Instagram e no YouTube, tá bom? O perfil tá na tela, aproveita, segue também, arroba Versiane, dois N's, e no final sou eu mesmo, Versiane, estou lá, neste perfil no Instagram, e aqui também estou vestindo a elegância em mais um domingo, graças à equipe da Eve Trajes Finos. A Eve tá no Instagram esperando você também, tá aí, ó, arroba Eve Trajes Finos, que me veste, veste a equipe de TI. No destaque agora, é o Beri Fernando, olha aí que bacana. Você gostou desse tom aqui, Joana? Menino, eu tava, deixa eu te falar, a gente tá numa harmonia, mas o que eu observo, eu sou muito observadora, olha como tá lindo. O Júnior tá combinando, tá com a camisa, tá aqui com o terno, o lenço, olha o detalhe, e os óculos. Óculos, faltaram meus olhos azuis. Menino, é, mas aí você deixou pra, é, mas pra próxima oportunidade, tá linda aqui, tá super em harmonia, parabéns, viu? Lá no Instagram, a prefeita do Instagram, como acha, Joana? Vou lá agora, né, falar com você, Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's, tá bom? E o meu Instagram, vai lá, eu vou colocar o look do dia, que é da Oficial Linda Fashion, tá aí dois F's, muito bem, Oficial Linda Fashion. A Linda Fashion, a loja que fica lá no Aracaju Park Shopping, aproveita que tem peças lindíssimas pra você curtir aí os festejos juninos, tá bom? Tá mesmo, hein, aproveitar também a palavra da vez, pra mandar carinho pra todos os nossos promotores e regionais Caju Cap, vocês são demais. A gente pôde encontrar alguns deles na última festa lá, né? Muito, um beijo pra vocês, muito obrigada, que bom reencontrá-los. Tem um deles que, inclusive, estão desde o início do Caju Cap, 13 anos, assim como a gente, né? Desde o comecinho. 13 anos de Caju Cap, nós que estamos desde o início, né, desde o primeiro programa, nós estamos aqui, é uma alegria muito grande poder revê-los. Tem os novos, né, que também chegaram com toda a energia, com todo o gás, então muito bom sempre estar com vocês, tá bom? E a alegria também de uma grana boa no quarto prêmio da semana passada, foi direto pro município, sabe de onde? De Arauá. A gente até teve hoje, né, lá de Arauá. Isso, e a caravana Caju Cap, claro, foi lá conferir tudo com o nosso contemplado ou contemplada, não sei. Vamos ver o resultado desta gravação a partir de agora, Rodô. E o Caju Cap chegou no povoado Poços, que faz parte do município de Arauá. Ah, ó, viemos trazer 20 mil reais, um prêmio especial, que saiu para a Ivaneide. E ela, com certeza, tá com esse sorriso que vai de um canto ao outro, de uma orelha, de felicidade, né? É, sim. É, eu fico muito, muito feliz mesmo. Comprar pra ficar torcendo, ah, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Aí, aí, graças a Deus, consegui, né? Eita, que coisa boa. Faz o que com esse prêmio, hein? Ah, muitos sonhos, muitos sonhos que eu tenho. A promotora Pé-Quente mandou esse recadinho. Sou Marcela Dutra, promotora Pé-Quente da Regional Estância. Vendo em alguns povoados do município de Arauá. Venha adquirir seu Caju Cap comigo, ou através do telefone 799-9911-5335. E venha fazer parte do nosso time de contemplados. E você, tá esperando o quê, hein? Adquira agora mesmo o seu título? Que você pode mudar de vida com o Caju Cap! Que bacana, né? Tão boa, gente, que a alegria, assim, de ficar no caso do Caju Cap. E o Caju Cap sempre chega na hora certa. Então, ó, você pode ter sua história de vida transformada contada aqui. Garanta sua oportunidade de mudar de vida. É isso. E tem gente abuzinando aqui no meu ouvido, que você de casa vai deixar o busão pra, né, claro, aproveitar. Até também aquele transporte de aplicativo que você usa. Você vai ficar no passado, né? Vai ficar no passado, menino! Então, se prepara, porque, ó, o volante te espera. Olha a buzina aí, a hora é agora. Vinha até na tela pro nosso... Quarto Prêmio Especial! No Quarto Prêmio Especial tem um Fiat Mobi! Um Fiat Mobi agora, no Quarto Prêmio Especial! Eita! Lohanzito, agora você já sabe quem vem a caminho aí. É a Luna! Lohanzito, papai da Luna, meu amigo! Beijo pra Lorena, pro Lohan, que a princesinha Luna traga muitas bênçãos pra essa família querida. Verdade! Ah, menina, e a Luna já tá famosa, né? Aí o Lohan tá saindo com a Lória e diz que tá... Chega no lugar, já fala... Ah, é a Luna que vem aí! Olha, menino, tá demais! Sua princesinha Caminho e a minha fez, no último dia 13, 29 anos. É mole? Eu já sou pai de um mulherão de 29 anos. Dani, beijo pra você. Ela que faz aniversário no dia 13, dia de Santo Antônio, meu padroeiro, me deu esse presente. Essa mulher maravilhosa que é minha filha. Beijo, Dani! Vamos lá pro nosso quarto prêmio. Bolinha subiu, anuncio 17. 17, 17. 17, sobe bola número 33, 33. 17, 33, marcou, marque número 2, 2, número 2. Vem bolinha, vem bolinha, número 40, 40, marque 40. 40 subiu, sobe 16, 16. 9, olha o 9 aí, procurou, achou o 9, marca o 9. 9 subiu, sobe também a número 21, 21, 21. Vem bolinha, vem bolinha, chama ela que ela vem. Número 24, 24, 24, marque. 24 subiu, sobe 28 agora. 28, 28. E também a bolinha de número 37. 37. 37 subiu, sobe 29, 29. Gostou da novidade do super comprador pelo aplicativo Caju Cap? Muito legal, né? Marque aí, número 10, número 10, número 10. 10 subiu, sobe também 39, 39. Vem bolinha, vem bolinha, marque número 22, 22. 22, joia, marcou. Marca 48 agora. 48, 48. E a primeira, tem aí número 1, marque número 1, número 1. Número 1, já chamei, chama agora número 7. Número 7, tá valendo um Fiat Mobi, zero. Carrão pra você. Número 14 agora, 14. Vamos decretar a liberdade, a mobilidade de ir e vir pra onde você quiser. Número 31, 31. Número 31 e agora 20, 20. Guarda lá no painel número 20, Rose. Kátia, qual é a próxima? Número 42, é, 42, 42. Marcou? Marque 35, 35. Vem bolinha, 35. 25, 25 saiu na sequência, 25. Marque, 25. E atenção que 25 foi a última bola chamada, num total de 23 bolas sorteadas. Já tem um título que está aí na expectativa, meu amigo, valendo uma Fiat Mobi. Olha aí, minha gente, um Fiat Mobi, aquele carro desejadíssimo, lindão, né? Tá por uma bolinha então, vambora. Vamos ver se é essa agora, 36, decide, Jaque, 36. Menino, não, sabia que não. Não, não, não. Então seguimos. Tem mais uma bolinha sorteada pela Kátia. Vale um Fiat Mobi zero. Tem uma disputa já rolando. Será que agora é decisiva? 32, decide, 32. Decidiu. Decidido. Decidido. Olha aí, pelo menos alguém se decidiu. Que foi o título. 787319, o José Batista de Itabaianinha. Como é ali, né? Mundo dos Acessórios. Você acredita que eu li? Nunca. Ali, Mundo dos Acessórios. Mundo dos Acessórios. Eu tô falando com o meu amigo de Zuno Verciane, viu, seu Helbert? Mundo dos Acessórios. Estou escutando daqui. Estância Regional aí. José Batista, meu amigo, faz a festa. Itabaianinha. Tá em festa a partir de agora. Quarto prêmio tem dono agora, ó. 150 mil reais. No quinto prêmio especial, semana passada. Uma bolada, gente. Dividida entre dois contemplados. O senhor José de Malhador e o Carlos Alberto de Socorro, né? E aí o Rogério de Mello conversou com um deles. A gente vai conferir como é que foi essa alegria. A cidade é malhador e nós viemos encontrar aqui o seu José. Ele que dividiu prêmio especial de 150 mil reais. Sempre comprou o Caju Cap? Comprou toda semana. Você passou, você pegou o seu Caju Cap? Pegou o Caju Cap, paguei e botei no bolso, né? Você botou no bolso e o bolso enxodo e tanto dinheiro. Foi. Ó, foi 150 mil. Foi dividido, né? Foi dividido, mas tô muito satisfeito. Vixe, tá satisfeito. Cabe no bolso esse dinheiro todo? Cabe no bolso. Cabe nos dois, né? A gente enche o bolso de dinheiro, né? Enche o bolso. Então, seu José, olha aqui o caminhão cheio de dinheiro. Vai lá, seu José, vai lá. Aí, é nosso, mulher. É, meu. Compre que um dia você ganha. É só ter fé. Obrigado, Caju Cap. E o promotor pé quente foi ele, o grande Cristóvão, que faz parte da Regional Ponto Novo, não é? É isso aí, Rosério. Mais um prêmio pra mim aí, né? São 7 de 6 ganhadores. Telefone pra contato é 9961-5953. 9961-5953. Vem comigo que dá certo. O Carlos Alberto, de Nossa Senhora do Socorro, também dividiu essa bolada. A promotora pé quente foi a Madalena, que faz parte da Regional Capela. Basta igual ao seu Carlos Alberto, que comprou, acreditou e ganhou. E você, tá esperando o quê, hein? Adquira agora mesmo o seu título, que você pode mudar de vida com o Caju Cap. É coisa boa! E, ó, aconteceu com o seu José e com o Carlos Alberto, isso significa que... Pode acontecer com você também. Tá ali, ó, QR Code na tela. Bota lá, agora, agora, agora. Um, dois, três e... Tchan! Apareceu. Aê! Nosso QR Code, você já adquire, já garante presença no domingo que vem, tá bom? É isso. E se você achou que a premiação do Domingão tinha acabado, nananina, não, meu amor. O carrão que tá todo mundo sonhando a semana inteira e que tá chegando é daqueles que chamam a atenção por onde passa, senhorita Jaque. Vamos embora. Sim, sim, sim. É hora do nosso... Quinto Prêmio Especial! Pra lá de especial mesmo, viu? No quinto Prêmio Especial tem uma via de estrada. Uma via de estrada agora no Prêmio Especial. É isso! É uma Fiat Estrada, minha gente! A novidade do quinto prêmio que chegou pra ficar, né? A turma gosta quando tem um prêmio extra, assim, né? Ai, menina, claro, menina. Eu falei, ó, menina, o modo de brincar com as meninas. Ó, menina, né? Aquele vício, né, de linguagem. Ah, menina! Ah, menina, é isso mesmo. Isso me lembrou o seguinte, né? Nessas novelas de temática nordestina aí, aqui no Nordeste a gente fala assim, até pra mulher, né? Sim. Rapaz, não faz uma coisa dessa, né? É, é, é. Aí tá a turma do Sudeste, como é assim? Chamando a mulher de rapaz, né? Coisas do nosso país Nordeste. É, menina. Vamos lá pro quinto prêmio. Eu tô na conferência, a narração é de Jaque Cruz. Chama a primeira bolinha, Rose! Que que é isso? Começa bem. Se você tem 50, já comemora, já pode comemorar. Porque 50 saiu. 23 também. 23 também. 23 também. 25, olha aí 25. 25. E o 36 saiu, saiu. É, o 36 já foi. O 26 agora, 26. 26, 26, número 7, número 7, número 7, número 7, número 28, 28, número 28 e número 5. Vamos lá com o número 5. Quem quer o 45, hein? 45. Pode pegar o 45, 15 também. 15, saiu 15, 37, 37, 37, 32, 32, 42, 41, 41, 41, 40, 40, vai lá 40, 43 agora, 43. Número 3, número 9, número 9, número 9, número 9, número 11, número 11, número 47, 47. Ai, 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 38, 38, 38, pode comemorar 38, número 30 também, número 30. Vai, 30, vai, 30, 35, saiu, 35, olha o 21, ó, 21. Alô, alô, Jack, 21, última bolinha chamada por você, coloca um título, e já tem 22 bolinhas sorteadas, tá pertinho. Por uma bolinha apenas, de entregar a chave da Fiat Strada Freedom, no nosso quinto prêmio. Menino, será que você quer o 19, hein? Você de casa, 19 saiu. Alô, tem disputa, tem disputa, não definiu, mas chegou mais alguém ali, ó, temos dois candidatos já. Ah, menino, tem também o 4, alguém espera o 4? O 4, tinha gente esperando para entrar na disputa, 6 candidatos à nossa Fiat Strada. Veja, 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 29. Decidiu de novo! Tá vendo, menino? Olha a minha Fiat. Quem olhou, procurou o 29 e decidiu. Vamos lá, Sérgio. Olha só, quem leva, hein, amigo? Título de número 492697. Quinto prêmio, levou sozinho aí o José Augusto, lá de Poço Verde. Foi com o Matheus Pequente Regional Tobias Barreto, que o José Augusto adquiriu, e agora tem um carrão para chamar de ser. Parabéns! Tá vendo, menino? Tu olhou e olhou bem, hein? Parabéns! Faz a festa aí nessa cidade querida que a gente comemorou daqui também, tá? E, ó, falando em comemorar o ritmo de São João, chegou no Cajucapa, então arrasta o pé para cá, porque, Dindinho, ó, não vai faltar. Não mesmo, se liga só no que vem por aí no próximo domingão, com o Cajucapa. Eita, que eu esperei o ano inteiro. Chegou São João, cadê meu dinheiro? Oxe, tu parece que não sabe. Dinheiro do bom é nos prêmios Cajucapa. Olha, vários prêmios de 500, só que vão lá para 50. Mas esse é só o Esquenta. Tem de 5, tem de 10, tem de 15 mil. E esse, que meu bolso nunca viu. Vixe, eu quero demais. São 120 mil reais. Pois então se aveste logo. Vá comprar o seu, menino. Quem sabe não é o destino. Eu vou ficar feliz demais. Pense, 120 mil reais. No Cajucapa, São João, é muita premiação. É muita premiação. Gente, deixa de adquirir. Deixa a gente reforçar aí para você. Você viu, né? Primeiro prêmio, Dindinho do bom. 5 mil reais já faz uma festa boa. Ô, menino. Aí, segundo prêmio, o que é que tem já aqui? 10 mil reais. Dobrou, dobrou. Vamos botar mais dinheiro nisso aí? Bora, bora. Terceiro prêmio, então, 15 mil reais. Mas eu acho que ainda pode ficar melhor, hein? Melhor, menino, vou te falar agora, ó. Faz o cálculo aí, Elber, que eu não sou boa nisso, não. De 15 mil para chegar no valor. Para chegar no quarto prêmio. Dá quanto? Dobra, triplica, quadruplica, quadruplica. 20 mil reais, eu não sei nem explicar. E nem Elber agora soube. 120, nem Beca, que é boa na matemática, soube explicar. São 120 mil reais no quarto mega prêmio. Oito vezes. Menino, oito vezes. Eu que não sou bom de matemática. Oito vezes. De 15, pula oito vezes, vai para 120. Gente, 120 mil reais no meu São João. Ia resolver tanta coisa. Imagina no São João de tanta gente, né? Faz a festa mesmo. Então é a oportunidade que você queria, é o sonho que você tanto queria realizar, é a mudança de vida que você esperava que pode ir com o Caju Cap, não é, Júnior? E esse Arraiá da Festança do Dindim do São João Caju Cap, sabe onde é o portal de entrada? Ali, ó, no cantinho da tela. Tem QR Code aqui. Pode aparecer levado para o Arraiá de São João aí, super premiação do próximo domingo. Menino, e deixa eu te contar, né? Tem um episódio também por aqui, através desse aplicativo que é danadinho de bom, que hoje você viu, teve muita gente que adquiriu, né? Você pode adquirir pelo ponto, pelo formiguinha e esse aplicativo. Aí vai a novidade, o super comprador Caju Cap pelo aplicativo. Só para títulos online, né? Então se liga nessas regras. Vamos lá. O super comprador Caju Cap é aquele que compra mais títulos no período de domingo a sábado, na semana do sorteio, tá? Essa semana que a gente está agora, por exemplo. Já liberou, por exemplo, né? Em caso de empate entre os compradores, o valor do prêmio será dividido entre as partes, tá bom? Partes iguais, será dividido como deve ser, né? Sendo um super comprador Caju Cap, ele será revelado no sorteio do próximo domingo. Vai receber o prêmio, ó, no mesmo dia a gente vai localizar, vai procurar ele. E a gente vai falar... Vivo! Ai, que coisa boa! E a promoção só é válida para quem comprar títulos pelo aplicativo online ou pelo WhatsApp, tá bom? E o super comprador será aquele que tiver mais títulos comprados no seu CPF durante a semana em curso, tá bom? Então, ó, é só comprar bastante aí que você será recompensado. Não é sorteio, é premiação para quem comprar mais, hein? Então vamos reforçar aqui o super comprador Caju Cap. Se você comprou, 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 aí vai estar lá identificado o seu CPF. Então, através do seu CPF, você adquiriu muito, você tá no primeiro lugar, você vai receber... Mil reais. Aí você vai receber... Mas foi o primeiro lugar, você vai receber... Mil reais. Vamos fechar o pódio aí, primeiro, segundo, terceiro lugar, 500 reais dessa turma aí que comprar durante a semana pelo online. WhatsApp, online ou pelo aplicativo. Agora é só você. Não é sorteio, viu, gente? Quanto mais você comprar, mais chances você tem. Eu adorei essa novidade. Porque tem muita gente que vai adquirindo online, adquirindo adquirem... Além de adquirir, concorrer ao sorteio, né? Naturalmente, você também vai concorrer aí ao número de ganhadores, né? Comprou, pronto. Basta você ter comprado aí mais do que os demais, mais do que as outras pessoas. Quando fizer o ranking final, vai dizer, ó, tá aqui, ó, primeiro. Quem comprou mais essa semana, leva dois mil reais. Foi ele. Quem ficou, bateu na traseira, ficou em cima, leva mil. Agora, filho Scooby, que Scooby gosta de comprar online, olha aí, ó, Scooby. Agora pode ser a sua chance, viu? E, ó, a gente vai te mostrar, inclusive, o passo a passo de como é que você pode comprar pelo aplicativo, não é, Júnior? O aplicativo é isso, que é muito pequeno, você viu hoje, né? Já teve contemplado o Caju Cap hoje em muitos locais comprando pelo aplicativo. Para comprar é muito fácil, olha só. Com o aplicativo Caju Cap, você adquire seu título sem precisar sair de casa. É fácil, rápido e seguro. Acesse a loja do seu celular e baixe o aplicativo Caju Cap gratuitamente. Você tem três opções de pagamento. Cartão de crédito, débito e Pix. Viu só como é fácil adquirir o seu título? Então não perca tempo e adquira agora mesmo o seu. Olha aí, ó, já tô aqui com o meu din-din pra adquirir, seja online, seja pelo físico, a forma de adquirir com 10 reais. Gente, somente 10 reais. 10 reais, meu amigo, você pode mudar de vida, você entendeu, né? Que com esses 10 reais... Pode mudar de vida e, ó, 10 reais hoje não dá pra praticamente nada, gente. Se você quer fazer um lanchinho, 10 reais já não dá, né? É, dá não. Então invista aí no seu futuro, na chance de mudar de vida, de realizar sonhos com apenas 10 reais. Tá aqui, ó, no QR Code. 10 reais é assim. Tá pertinho do meu dedão aqui, ó. 10 reais do dinheiro, vá. Tá aqui, o dinheiro, o dedão, o dedão. QR Code na tela, você já adquire o do domingo que vem. Nosso Arraiá do São João Caju Cap cheio de din-din. E esses 10 reais aqui, ó, já vão... Quem é de quem aqui? É de beca? Meio tudo é beca. Beca. Perdeu beca, perdeu. Você vai adquirir já com esses 10 reais, né? Isso tá bom. Muito boa sorte pra você. Vamos chamar a Genilda e a Lúdia novamente pra eles... Vamos, reforçarem aí. Pra eles darem o reforço nessa premiação do dinheiro. Porque eu vou te falar, tá bom, viu? Ô, meu cumpadre, ô, minha cumpadre, conta pra nós aí o que é que a gente vai poder concorrer. Eita que eu esperei o ano inteiro. Chegou São João e cadê meu dinheiro? Oxe, tu parece que não sabe. Dinheiro do bom é nos prêmios Caju Cap. Olha, parem os prêmios de 500, só que vão logo 50. Mas esse é só o Esquenta. Tem de 5, tem de 10, tem de 15 mil. E esse que meu bolso nunca viu. Vixe, eu quero demais. São 120 mil reais. Pois então se aveste logo. Vá comprar o seu, menino. Quem sabe não é o destino. Eu vou ficar feliz demais. Pense, 120 mil reais. No Caju Cap São João é muita premiação. Meu cumpadre, minha cumpadre, quanto dindim é esse? Vocês já anunciaram aí, a gente já tá aqui com o coração na mão. 5 mil, 10 mil, 15 mil e 120 mil. Além dos prêmios de 500 reais, serão 50, é isso? É 50 prêmios de 500 reais. Menino, 50 prêmios de 500 reais. Mas meninas, o que você... 50 de 500, o que é que vocês fariam? Vamos saber. Rose Santilva, você já tem planos aí com essa premiação, meu amor? Ai, já. É tanto dinheiro que a gente fica até perdido. Mas eu acho que primeiramente eu trocaria meu carro. Ótimo. Eu deixaria também, deixaria guardadinho um pouquinho, né? Porque é dinheiro também. Precaução. Exato, mas eu tô achando que Beca quer ser o ganhador aí. Ele quer, ele quer. Ele já tá com... É, ele disse que vai online esse daqui e vai comprar outro. E Kátia? Kátia Resente. Conta pra gente. 120 mil reais na conta. O que você faz com 120 mil? Primeira coisa, uma semana assim, longe de todo mundo, pra curtir o din-din? Não, primeiramente eu reformaria meu apartamento. Aí, perfeito. Colocaria meu carro e ainda faria investimentos pra poder multiplicar, né? Ah, menino. Deixa ela, investidora, deixa ela. Investidora, visionária. Essa equipe Caju Cap. Entendeu, né, Beca? Você não pode pegar o dinheiro que você concorrer. Tá vendo, já? Que assim tem que ser. Não é pegar o dinheiro e sair gastando todo, né? Não, viajando, meus planos, viajar, comprar sapato. Gente, não é isso. Mas isso, cada um investe, deixa ela, cada um investe do seu jeito, né? Respeito, opinião, mas cada um tem suas necessidades. Ó, gente, o que importa é você fazer um bom uso, né, do seu prêmio e a gente fica na torcida e feliz por vocês, não é, Júnior? Com certeza, teremos, sem dúvida, algum ano, domingo que vem, muita gente aí com a premiação Caju Cap chegando naquele momento mais esperado. E tomara que seja você, tá? Sim. Caju Cap de hoje tá terminando e a gente agradece muito a sua audiência. Próxima semana tem muito mais, 9 horas da manhã ao vivo, aqui na TV, pelas rádios, pelas redes sociais. Então, aproveite que dá tempo, garanta o seu Caju Cap com os nossos promotores, pelo aplicativo, você concorre a Super Prêmios. Até domingo, gente, uma ótima semana e, ó, domingo que vem é o São João Caju Cap. A gente se encontra aqui. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.